Esse aqui é o primeiro jogo do Speck nos subs de hoje, nosso sub da vez é o Lief1998 que tá aqui de trash, o Lief ele é prata 2, certo, vai jogar de suporte pra uma Vayne, aparentemente uma Lulu solo top, Ari mid e a Evelynn jungle no time deles, enquanto a gente tem no time inimigo Tristana, The Carry, Zed, pode ser mid, pode ser top, Lief19 jungle, Akali também pode ser mid, pode ser top e Morgana, não vai ser um jogo fácil pro nosso querido sub que vai jogar de suporte, porque ele tá jogando contra dois assassinos e ele é um trash, apesar do trash ser bom pra proteger contra assassinos, você precisa de muita mecânica e um tempo de resposta muito bom pra reagir de uma forma certa com o trash, pra mandar bem e proteger o seu AD Carry sendo um trash. É diferente de uma Morgana, por exemplo, que você usa o escudo negro e pronto, entendeu? Então tem as suas dificuldades em jogar contra o trash, apesar dele ser bom pra proteger contra assassinos, ele tem bastante dificuldade embutida nisso também. Vamos ver como é que ele lida com isso, proteger uma Vayne também não é tão fácil, tá certo que ele tem uma Lulu, que também vai ajudar bastante essa Vayne, mas basicamente, se ele conseguir deixar a Vayne viva, se a Lulu conseguir ajudar a deixar a Vayne viva até morrer o Zed e a Akali, a luta vai ficar boa pra eles. Queria pedir pro Rief pra não ficar acompanhando a stream, não ficar ouvindo a stream, ficar só focado no jogo, ele disse que deu um bug splat aqui, vamos torcer pra ele conseguir voltar rapidinho, a gente tá aqui no atraso remanescente, mas ele já tá com certeza dentro do jogo. Vamos lá, acertar aqui a telinha pra começar a partida, tá carregando aqui pra mim, um momento, um momento, um momento, tá uma tela preta aqui, vou acertar aqui as imagens, acertar as coisas para o spec nos subs, beleza, começou meu loading, diminui aqui minha webcam, vou ficar bem pequenininho como sempre. Só dá pra ver minha cabeça aqui, quase. Dica é assistir tanto o vídeo quanto o stream no modo tela cheia, beleza. E vamos que vamos, temos a Vayne com o Nick Soul do seu time, ótima lembrança, muitas vezes a galera esquece que tá no mesmo time, que ambos querem ganhar da mesma forma, entendeu? Então, bem interessante. Vamos ver como que eles conseguem jogar. A gente até vê que o LinF não conseguiu conectar por enquanto. E a ideia do spec nos subs é essa, você que já conhece o spec nos subs, não preciso nem falar, mas tem bastante gente que não conhece, a ideia é a seguinte, o cara vai entrar no jogo, nosso subscriber do canal, vai jogar uma ranqueada como se fosse uma ranqueada normal, como se não tivessem algumas pessoas assistindo ele ao vivo e depois posteriormente, pelo YouTube, né? E tentar jogar da melhor forma possível, da forma que ele jogaria normalmente, tentar não sentir muita pressão de ter gente assistindo, tem sempre gente que sente, mas é melhor, na medida do possível, não se abater com isso, porque isso realmente não vai ajudar o resultado da parte. E depois ele pega o vídeo lá no YouTube, pega o arquivo e ouve tudo que eu falei, o que eu disse que ele poderia ter feito pra melhorar, o que ele fez bem, o que ele fez mal e o que ele podia ter feito melhor durante toda essa partida. Loading um pouquinho demorado, agora o jogo tá esperando por conta do bug splat. E é isso aí, a gente aguarda enquanto isso, vamos ver se ele consegue trazer essa pra casa, ganhar a partida. Vamos ver, enquanto esperamos, esperamos e esperamos. E é isso aí, tamo no jogo, a gente vê que o nosso Subayulief, ele tá parado. Vou até diminuir mais o que eu precisava do meu webcam, pronto, já encaixei ela de novo certinho. E como eu falei, o Nefer, ele tava ali parado e vai continuar parado, justamente por motivo de tomar o bug splat. Mas de qualquer forma, espero que ele volte a tempo, só o tempo de carregar de novo não é tanto problema, né? Rapidinho, ele volta pra essa partida. Preciso fazer uns overlays aqui pra essa brincadeira do Spec no subs, vou fazer essa semana. Vou tirar um tempinho e fazer. Não é tão complicado, não é difícil. Tranquilo, tranquilo. E é isso aí, vamos que vamos sim, bora que vamos. Spec no subs, partida 1 desse dia. O nosso Sub Prata 2, o Lief. Não vou deixar a tela travada nele, que ele ainda tá DC, né? Não vale a pena. Deixa eu acertar aqui a ordem dos jogadores. Vamos ver em qual momento que eu vou descobrir onde vai a Kali, onde vai o Zed. O Zed, perfeito. O Zed mid, a Kali top. Gosto bastante do matchup da Ary contra o Zed. Acho a Ary bem forte contra o Zed. O Encantar ajuda bastante ela a brigar com o Zed. Não é ruim você fazer uma Zônia de primeiro item pra Ary. Então, ela tem essa tranquilidade de qual item ela pode escolher. Nosso Sub voltou. Acabou de conectar. Bem interessante. É a primeira vez que eu tô fazendo Spec no subs na Bot Lane. Interessante isso. Então, vamos lá. Aproveitar, acompanhar. Essa Bot Lane. A gente vê que ele já tá saindo da base aqui. Deixar agora travado nele pelo mapa. Acertar as configurações de câmera. Prontinho. Dois minutos. Não dá tempo dele ajudar mais o jungler dele a fazer esse azul. Ele começou com o Escudo Relicário. Então, o natural é que ele evoluiu o E. Já até demorou um pouquinho, porque tem que subir as cargas, né? Na verdade, vem full. Mas, enfim. O natural é que ele evolua o E. Porque com o Escudo Relicário, se você não tiver o Esfolar pra ter a passiva de causar mais dano, você não vai conseguir acertar muito o Last Hit dos minions. Você não tem aquele benefício. Que é o grande motivo de escolherem o Escudo Relicário no Trash. É o fato de ter um pouquinho mais de dano com o Esfolar. E por isso, ser fácil acertar esse Last Hit e poder aproveitar dessa passiva. Ele evoluiu a Sentença. Já até aí é uma coisa que eu não gosto. A Sentença nível 1 não coloca muita pressão. Vocês veem que pelo fato dele não ter o Esfolar, ele errou esse Last Hit. E você errar um Last Hit com o suporte é uma coisa que até pode atrapalhar o seu AD. Então tem que sempre ficar ligado nisso. Aí ele tinha um Last Hit free. Tentou pegar a Sentença de novo, não acertou. Outra coisa que eu não gosto de começar evoluindo a Sentença. Na minha opinião, você acertar uma Sentença e você não ter um Esfolar para acompanhar é inútil. Porque só vai causar um pouco de dano, vai puxar o AD, vai dar um auto-ataque, você dá um auto-ataque e pronto. Você não vai ter uma chance de kill. Entendeu? Então é desperdício você evoluir, você tentar encaixar a Sentença se você ainda não tem Esfolar. E nível 2 evoluiu a Passagem Sombria, a Lanterna. Então ainda não vai ter a passiva do Esfolar, que é importantíssima para esse escudo relicário ser eficiente durante esse momento de lane phase. Mas acertou aí a Trissana. Como eu falei, não tem o Esfolar para continuar. Ainda mais sendo uma Morgana. Talvez, né? Se ela evoluiu a aposta no começo, não dá para saber. Mas com o Esfolar poderia ter algumas jogadas um pouco mais fortes para cima da Morgana. Tanto é que desde o começo da partida, ele não conseguiu usar nenhuma vez a passiva ativa, enfim, do escudo relicário. Ele até agora, ele chegou do jogo com essas duas, dois foguinhos aí, duas alminhas do escudo relicário e até agora não conseguiu fazer uso dela. Agora primeiro, primeiro last hit ele conseguiu pegar e passar dinheiro e cura para a Vayner. Mais importante do que a grana, na minha opinião, com esse item, é a cura que você pega. Você cura, você se cura e cura também o seu AD. Então é uma vida importante para suportes como o Trash. Eu, principalmente, eu faço isso pelo sustain que dá para o Trash. Coisa que o Trash não tem. Como eu estou falando muito, parar um pouquinho para beber uma água, sempre bom. O Morgana já incomodando aí com as possas. Eu vou deixar a visão no time dele para tentar tirar um pouco a noção da galera que está assistindo do jungler. E até depois, né, tentar ter uma noção melhor, tentar não usar um cheating aqui para falar sobre coisas do jungler. Nesse momento, são 5 minutos. O Lissinha ainda não fez nenhuma aparição no mapa. Não apareceu para agancar ninguém. A Evelyn agancou o midi. Perdão, na verdade, o Lissinha apareceu no midi no momento que a Evelyn agancou. Mas ainda não apareceu no bot. Ele tem uma sentinela ofensiva. Está chegando a Evelyn. Já usou exaustão. Errou. O esfolar. Um erro até comum. Aqui, ótima sentença. Usou de novo o Q. Muito bom. Tem que ir para cima mesmo. Mais um auto-ataque. Ótimo. Vai ter o double kill. Faltou. Opa, eu ia falar que faltou um auto-ataque, mas acabou no vermelho da Evelyn enrolando o double kill. Jogada. Ele errou o esfolar, mas de qualquer forma ele acertou muito bem a sentença. Opa, tem flash ainda. Ótimo. Nossa, ótimo esfolar para tirar o ataque resonante. Não tem que ficar perseguindo, não. Na minha opinião, melhor não perseguir esse cara. Só deixar ele sair. Estão perdendo tempo. Olha só, para cima da Vayne agora. Ótimo. Ótimo condenar na parede. Esse esfolar, na verdade, já tinha sido uma sentença. Na verdade, não pegou a parede, né? Só foi para tirar o Lissin, aquele condenar. E a Vayne conseguiu sobreviver. Um ótimo começo para eles. Apesar de ter tido alguns erros, ter cometido alguns erros durante esse lane phase. Algumas coisas que podiam ter sido melhor. Vou colocar assim. Não foram erros. Coisas que podiam ter sido melhor. Coisas que podiam ter beneficiado mais ele nesse início de lane. Agora ele comprou um cristal de rubi. Vamos ver o que mais ele vai sair. Bota. Sentinela. Uma boa volta 1 para a base. Apesar de tudo, eu gosto dessa volta. Eu acho que é um pouco de questão de preferência. Com esse dinheiro, ele podia ter voltado com a Pedra da Visão e só. Ou seja, vida e ter trocado o amuleto. E já ter uma forma de limpar a visão deles. Se eu volto com 800 de dinheiro e 800 de gold para a base com suporte na primeira volta, suporte como trash. Eu fecho o sentinela da visão e troco já o meu amuleto. Até é bom porque demora 3 minutos para você poder usar o amuleto depois de você trocar. Então, te ajuda nisso. Ari usou o ímpeto espiritual e não conseguiu garantir aqui. Agora, olha só. É interessante que ele está até evoluindo, priorizando o esfolar. Já está com o esfolar nível 3, mas ele não começou com o esfolar. Então, realmente, eu acho que teria sido melhor começar com o esfolar para ter um pouco mais de facilidade naquele comecinho de lane. Nesse momento, não é o momento de você dar auto-ataque nos minions, como ele fez aquele ali. Ele meiou a vida do minion. Deixou o minion com 50%. O que significa? Se a torre der um ataque, o minion fica para a torre e não para a Vayne. Então, aquele minion que ele deu um ataque básico, ele tirou o farm da Vayne. Olha só, agora indo para cima da Trissana. Ótimo, a passagem de sombria. É uma boa passagem de sombria só para dar escudo para o seu AD. É boa porque vai ajudar, vai auxiliar na troca. Ele está aqui até um pouco recuado demais. Não sei se com medo do Lee Sin. Não teria que estar tão recuado tendo a passagem de sombria para usar. Eles pegaram duas kills no gank da Evelynn, mas as duas kills ficaram para a Evelynn. Então, não tem nenhuma vantagem real para eles nessa botlane. A vantagem é uma espada longa para a Vayne. Então, não é muita coisa. A Evelynn está vindo gankar de novo. É o momento que o Trash tem que fazer a jogada. Nesse momento, vou pausar. O que acontece? O Trash tem Flash e a Morgana não tem Flash. Se ele der Flash e esfolar na Morgana, a chance dela ser pega é a chance dele acertar. Se ele errar, o esfolar não é pega. Se ele acertar, eles garantem essa kill. Então, seria uma ótima jogada aqui. Flash e esfolar na Morgana. Está chegando a Ary também. Foi Flash e sentença na Tristana. Pegou. Ele tinha que ter usado o quê? Mais uma vez para conseguir puxar a Tristana. Ary chegou, acertou o encantar e conseguiu garantir essa kill. De novo o kill para a Evelynn. Agora, eles estão bobeando aqui. Deviam ter ido direto para o dragão. Qualquer jogador do time pode fazer essa call, pingar no dragão, pinga, 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 pinga e faz o dragão. Por quê? Porque a Tristana foi forçada a voltar à base e o suporte morreu. Então, são dois jogadores a menos. Não importa se você não sabe onde está o D-Sins ou se você não sabe onde está o Zed. Com dois jogadores a menos, você tem um dragão de graça. Levar essa torre agora não é bom para o time deles. Mas, fazer um dragão seria pelo menos duas ou três vezes melhor. Por quê? Apesar de terem conseguido duas vantagens na botlane, os três kills ficaram para a Evelynn. Então, a Vayne não tem nenhuma grande vantagem em cima da Tristana. Tanto se você comparar o ouro, o ouro que a Vayne está na frente é 600. Se a Vayne tivesse pegado as três kills, o ouro seria 1500 de vantagem. Então, essa vantagem não é tanta coisa. Ela vai fechar aqui, agora, o alfanje. Pode pegar uma bota, mas não vai chegar ainda na espada do rei. Será que tivesse agora uma espada do rei? Beleza, levar a torre. Mas, o que acontece? A partir do momento que você leva a torre, você tira o espaço do seu AD para farmar. Então, daqui para frente, a Vayne vai ter que esperar a Tristana puxar para farmar. Porque se a Vayne vier farmar aqui, olha o espaço que ela tem para ser gancada. Pelo mid, pela jungle e pelo tribush, pela própria lane passando aqui na frente do tribush. Então, se a Vayne está aqui, esse ponto tem três lugares, três espaços grandes para ser gancada. E o mais importante, se você está aqui, o jogador que vem pelo rio, se você não tiver uma sentinela aqui em cima, você não consegue recuar a tempo do momento dele chegar aqui. Se tem a sentinela aqui e você está aqui, o tempo de você correr para cá, você está gancado do mesmo jeito. Você vai do mesmo jeito cair no gank do seu inimigo. Então, você perde muito espaço para farmar se você puxa essa primeira torre muito cedo. Então, agora, 10 minutos e 30 de jogo é muito cedo para isso. Olha só, a Vayne vai ser atordoada, conseguiu a gente a primeira kill. Flash do Lee Sin, ótima chegada da Ahri. Vamos ver se Ahri consegue garantir mais um. O Thresh ainda pode ir para cima, ele não tem flash. Eles não sabem onde está o Zed. Hum, ele pode acabar morrendo porque ele está indo sozinho. Exatamente. O Zed vai chegar. Ele não devia ter ido sem visão, primeiro. Porque a falta de visão aqui, não tinha nenhuma sentinela nesse rio para saber que horas que o Zed ia chegar. Se é que ia chegar. E o segundo ponto, Ahri começou a perseguir para o outro lado. Então, no momento que o cara que dá dano persegue para o outro lado, você não pode tirar X1 com o Lee Sin de double buff. Então, ele morreu aqui por um erro dele, uma falha dele de ter querido perseguir, ter tentado ir atrás. Vocês veem como era o que eu falei. A Vayne, ela não estava tão avançada, mas pelo posicionamento dela, o gank do Lee Sin, que gastou flash, já não deixava mais ela sair. E o fato de eles terem iniciado a luta, já não deixava mais eles saírem do gank do Lee Sin. E até, enfim, preferiram matar a Morgana do que tentar correr, conseguiram trocar uma kill pelo menos. E a continuação da jogada, que acabou entregando mais duas kills. Então, se depois de matar a Morgana, eles tivessem recuado, não ia ter custado tanto essa jogada. Aqui, apesar de eu não gostar dessa detectora, é uma detectora bastante comum, porque vai tirar a visão até daqui e daqui. Na real, essa detectora tinha que ter sido colocada um pouco mais para cima, para tentar chegar em um pouco mais a visão aqui. Entendeu? E, é como eu falei, se eles forem avançar mais do que eles estão avançados agora, e eles estão avançando, porque a Vayne está dando outro ataque na wave, eles têm que ter uma sentinela aqui em cima. Ou nesse mato, ou no dragão. Para poder dar tempo de recuar. E, claro, uma Nutribush. E no momento que o cara aparecer aqui, você tem que começar a correr aqui. E a hora que ele aparecer aqui, você tem que começar a correr aqui embaixo. Senão, não vai dar tempo de você sair do gank dele. Apesar de tudo, apesar disso que eu estou falando, quem está gankando mais é a Ari. E a Ari já está 1-1-1. Está com um item que eu não sei o que vai fazer. Pode ser um Relay. Acabou de tentar ir para cima do Zed e morreu. Um Cetro de Cristal de Relay não é um item ruim para a Ari, mas não é também o ideal, eu acho, nesse jogo, ou mesmo nesse meta. Você vê que as movimentações da Ari deixaram o Zed com muito farm. O farm do Zed está 84 contra 48 da Ari. Então, está muito à frente o Zed. É o momento do time começar a tomar cuidado com esse Zed. O que eles têm que fazer? Como a botlane está avançada, ou vai fazer o dragão, ou vai puxar a midlane. Ficar na botlane aqui, eles não podem. Porque não há sentinela que consiga segurar todo esse gank. Vai ser o primeiro dragão para eles, ótimo. Foi um momento arriscado, porque eles não tinham visão do bot, nem do licinho e tudo mais. Mas é o certo. O fato deles terem o bot avançado também ajuda um pouco. Quando você quebra a torre do bot, se você não transformar isso em vantagem de dragão, ou de farmar a midlane, de puxar outra a torre do mid, você vai começar a ir ficando atrás. Agora tem uma wave grande para farmar, até recuada. Usa esses stacks aí, está com três alminhas e ele não está usando. Não está aproveitando do escudo relicário. Podia ter garantido 2,60 de ouro, pelo menos. Ver que no top a Akali também não está muito saudável contra a Lulu. Lulu já está 3,0 e Akali 0,3. Então apesar do mid não estar indo tão bem, o top está indo bem. Olha o Zed lá em cima. No momento que o Zed está top, você já está garantido que é um gank a menos. Pegou bem essa lanterna. Se você não pega, ela teria morrido. É um gank a menos. Só pode gankar o Lee sim. Mas vocês viram que só lane contra lane, a Tristana com essa faca de static já dá muito dano. Já ganha dessa Vayne, porque a Vayne não tem a espada do rei ainda. Então é um item contra nenhum item. Basicamente é uma das grandes vantagens que existem nesse começo do bot. É por isso também que fazem faca de static para a Tristana. Porque é uma vantagem de item muito grande para o lane em phase. Continua farmando. Quase perdeu um mínimo. Aproveitou da velocidade de ataque, acertou o outro. A Ary de novo está pela torre para gankar. A Ary não está sabendo farmar. O cara está querendo sair muito do mid. E não está conseguindo manter o farm contra o Zed. É preocupante isso para o time. Bem preocupante. Porque a Ary pode acabar muito atrás em questão de gold mesmo. Eles têm que continuar. Eles têm que pegar o ritmo da Ary e se movimentar mais. Tentar aproveitar de toda a movimentação dela. Deixa eu ver o ouro da Vayne. 1905 quer dizer que ela vai fechar a espada do rei. Exatamente. Então o momento certo dela volta à base. O Thresh tem 900. Dá para comprar bastante coisa. Aqui eu compraria uma bota da mobilidade. Não compraria essa gema ardente. Seria algo como bota da mobilidade, sentinada detectora. O motivo é que é mais importante você se mover pelo mapa agora. Do que você ficar brigando na sua lane. A gema ardente não é boa para você se manter brigando na lane. Mas nesse momento. O importante é o Thresh começar a sair um pouco do lane phase. São 16 minutos de jogo já. Ele já quebraram a primeira torre. Então não é necessário que o Thresh fique fazendo um babysitting para a Vayne. Ele pode ir para o mid tentar ajudar a Ary. E se ele tiver uma bota da mobilidade. Ele pode estar nos dois lugares. Não ao mesmo tempo, mas em pouco tempo. Então isso dá uma boa ajuda para a movimentação dele. Que nesse ponto do jogo seria bastante importante. Vamos ver. Está mandando bem a Vayne. Só farmando. Não pode perder farm. A Vayne deu uma passadinha pelo tópico. Nesse momento. Toda parte de baixo do mapa está escura. Falta sentinela. Então quem tem que colocar sentinela? O suporte. Se ele tivesse uma bota da mobilidade. Ele podia cobrir o espaço que ele tem que colocar de sentinela mais rápido. Outro ponto para ser positivo com a bota da mobilidade. Aqui. O ótimo uso do amuleto. Opa. Só acertar a sentença. Sentença. Foi para o outro lado. Beleza. A Trissana está vindo no meio de todo mundo. Não sei porque. Está morta. A Morgana também vai morrer. Que jogada esquisita. Muito esquisito. O top já morreu. Ele é a Kali. Só o Lissin está sumindo. A Arya está voltando base. É só levar essa torre. Não importa se o Lissin está aqui. Só levar mesmo na cara dele. Dois minutos para o dragão. Não precisa continuar puxando. Todo mundo está com bastante ouro. A Evelyn com quase dois mil. A Vayne com mil e seiscentos. O próprio Trash com novecentos. Então agora volta. E pode comprar a bota da mobilidade. Apesar de que. Como ele já fez a Gem Ardente. Nesse momento eu compraria. O... A face da montanha. Eu não iria de... De bota da mobilidade agora. Porque eu não teria o dinheiro. Talvez dê. Quinhentos. Não é fácil da montanha. E a bota. Então talvez dê. Vamos ver o que ele vai escolher. A Evelyn está voltando base. Deve comprar um zelo. Exato. Acertei. E... Beleza. Vai para uma Dancerina Fantasma. Eu chutei que ela faria um zelo. E iria para uma Dancerina Fantasma. Pelo motivo de... Duelo mesmo. Como é elo prata. É... A adaptação de itens eu achava um pouquinho mais demorada. E... Dancerina Fantasma. Aliás. Espada do Rei. Dancerina Fantasma. Era a única coisa que se fazia para a Vayne. Até dois meses atrás. Um mês atrás. E agora faz muito Estetic. Faz muito... Yomu. Faz Força da Trindade. Então... Principalmente Yomu. Que seria a opção principal. Eu duvidei que ela fosse fazer. Só pelo elo mesmo. Que eu acho que... Isso é mais uma coisa que chega para os primeiros... Para os elos mais altos. E como... Competitivamente a Vayne não tem aparecido tanto. Eu acho que essa galera não... Não absorve tão rápido. Foi meio que um feeling meu. Que ela faria essa dançarina. Como eu falei. Ele fez a face da montanha. Mas ele comprou uma... Uma capa. Como é que chama isso aqui? Mantua Lula Magia. Isso aí. Engraçado que é uma tradução literal do inglês. Que é no Magic Mantua. E aqui é Mantua Lula Magia. Então ele quer ir para uma bota... Opa. Face do Mercúrio. E não necessariamente para uma bota da mobilidade. Eu gosto da bota da mobilidade. Porque o Thresh ele é muito bom. Com mais mobilidade. Mas claro que... Que passo do Mercúrio é bom para qualquer suporte. Agora está estourando a luta. A Lulu chegou a tempo para ultar. 4 segundos para a sentença. Pode tentar um Flash Sentença. Flash Solar. Flash Sentença. Acabou não usando. O Dragão está vivo. Por enquanto ficou 1 para 1. Mas o time inimigo inteiro ficou sem vida. Então não tem que ter medo de fazer esse Dragão. Devia ter deixado uma Sentinela nesse Bush aqui. Nesse mato. Por quê? Porque uma Sentinela nesse mato aqui. Ela revelaria qualquer tentativa de roubo aqui embaixo. Entendeu? Daria uma visão melhor do que essa Sentinela jogada por baixo. Ele já estava ali meio que no caminho. Ficou de graça o Dragão de qualquer jeito. Agora. O natural é que alguns jogadores do time dele queiram voltar à base. Que acabou de ter luta e dragão. Mas ele não pode voltar à base como suporte antes de guardar o Barão. Vamos ver se ele guarda lá. Não precisa necessariamente ser uma Ward aqui dentro. Mas uma Ward aqui. Uma Ward aqui. Uma Ward aqui. Qualquer uma dessas. Já ajudaria a ter noção. Da movimentação do inimigo para o Barão. Deixar sem Ward que é o complicado. Apesar do time inimigo não ser muito forte para fazer Barão. É uma das oportunidades do time inimigo virar o jogo. Entendeu? E numa ranqueada. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ele não volta à base. Ele só teria o passo de Mercúrio para fechar. Então preferiu não voltar. Beleza. Achou de novo essa sentinela. Esse uso do amuleto. Eu acho que ele tem que ser mais centralizado aqui. Porque se tinha uma sentinela aqui em cima ele não teria visto. Então sempre tentar achar o máximo número de sentinelas possível. Ou então ao invés de ser centralizado. Ser bem para cá. E tentar achar uma sentinela nessa parte de cima. Que seria outro ponto que pode ter sentinela. Sentença. Naturalmente ele usa o escudo negro. Não! Tá louco? Teve que gastar o flash por conta dessa jogada. Como não pegou o escudo negro. Não pegou a sentença pelo escudo negro. A Morgana foi andando. Foi andando. E a hora que ele usou o segundo Q foi parar muito longe. Agora a Kali tentou. Conseguiu. Ninguém tá achando essa Kali. Agora ela flechou. Entregou uma kill muito importante pra Kali. Coisa que ele não devia ter feito. E nessa morte. É o momento de se ligar. Que tem que andar com uma sentinela detectora. A Ari. Foi maluca por cima da Kali. Só pra garantir a kill. Conseguiu garantir. Mas claro. Depois ficou em uma posição totalmente errada. Acabou morrendo. Não vale a pena. A Kali tava 2-5. Não vale a pena se matar. Pra matar um cara que já tá atrasado no jogo. O Zed agora tá no bot. Uma boa passagem sombria. Vamos ver se eles conseguem continuar. O Lulu tá dando bastante dano. Eu já ia falar que ela vai ter que usar alguma coisa pra matar esses dois. Tinha que ter usado flash. Eu acho. Pra matar. Era flash que em um incendiário e em outro ela teria dado double kill. Olha o Zed agora. Joga essa lanterna pra alguém aí. Pra ver se alguém te ajuda. Beleza. Só vazou o Zed. Ninguém se machucou. Faz parte também do jogo. Às vezes você se encontra e ninguém se bate mesmo. Agora eu tô aproveitando pra bater na torre. Não acho uma boa ideia. Porque... Essa torre... Ela é uma... É uma T2 e você tá com uma Vayne. Acabou dando certo porque ninguém veio proteger. Mas é como eu falei. Não acho uma boa ideia apenas. Porque... É uma Vayne. Se você tivesse uma D um pouco mais forte pra bater na torre, beleza. O alcance maior, alguma coisa assim. Mas Vayne é difícil. Errou o Esfolar. Mas felizmente a área acertou o Encantar. E depois ele bateu certo a sentença. Conseguiram garantir aqui o Nakalipo. Falta sentinela nesse mapa. Não é culpa do Thresh. É culpa do resto do time. Eu tô dizendo que falta sentinela porque são quatro amuletos. De sentinela. No momento que... O Jungle já tinha que ter trocado. O Midia tinha que ter trocado. O Top já tinha que ter trocado. E aqui não tem nenhuma visão. Tinha que ter uma aqui, aqui. Sei lá. Qualquer lugar que fosse dar... É... Garantir visão da movimentação deles a partir de ter ganho essa segunda torre. Jogar agressivo em cima de visão é sempre bom. Essa sentinela também não precisa ser dentro do barão, assim. Quando você tá dominando o jogo, você não precisa colocar uma sentinela tão escondida. Agora tem um problema nesse jogo. Ó, ali sim tá vindo. Ele vai conseguir segurar pelo menos uma das sentinelas, beleza. O problema nesse jogo é o seguinte. Só o suporte tá com uma Detectora. E o time inimigo tem uma Kali. Se ninguém levar Detectora, a Kali vai usar o W. E ninguém vai bater nela. Então, mais gente precisa de Detectora. Ou ele tem que evoluir. Além de Detectora pra ganhar o Elixir de Oráculo durante a luta, né. O antigo Elixir de Oráculo, que isso nem existe mais hoje. Vamos ver. Ele tem dinheiro, eu acho. Comprou. Uma... Warden's Mail aqui. O cara passa do Vigia. Teria formas melhores de investir esse ouro. Tanto evoluir a Pedra da Visão, quanto realmente evoluir o amuleto que eu já tinha comentado. E eu não acho que Randuin seja um item tão interessante nesse jogo. Nesse jogo, eu faria uma Edge da Legião pra fazer o... O Iron Solário, o Solário de Ferro. Porque como você tá jogando contra dois assassinos, você ter escudo pro seu time inteiro ajuda bastante. Sem falar na resistência mágica, que vai ajudar contra a Kali. Então, eu acho que seria um item um pouquinho melhor. 30 segundos pro dragão. Parece que é isso que eles tão focando. Apesar de que dá pra fazer uma jogada agressiva, não é necessário. Pode ter gente nesse mato aí. Exato, que é o meu face check. Vai pra cima agora, aproveita. Joga a sentença. Demorou. Se a sentença demorou pra sair, podia ter até dado flash sentença. Se quisesse. Pra realmente garantir uma kill. Uma kill nesse momento seria um dragão gratuito. Tá certo que já vai ter contestação provavelmente, porque eles tão muito à frente. Esse momento do jogo, é um momento que eles tão tão à frente. Que muita coisa podia acontecer de uma forma melhor, mas vai dar certo, porque eles já tão mais fortes. Aqui agora é um erro. Não do Liesch. Mas é um erro do time, que três jogadores foram pro bot. Porque tem uma onda grande. Se aparecem os três, amigo, é barão de graça pro inimigo. Então não pode acontecer isso de tanta gente pro bot lane a esse tempo de jogo. Conseguiu pegar na sentença. Tem que sobrar pra calha agora. Conseguiram matar mesmo sem a sentinada detectora no chão. Isso é bom. Vocês viram que o erro foi do Zed de ter ficado sentado numa sentinela. Mas quem pagou o preço foi a Kali. A Kali que tá mal nessa partida. Olha só, agora a Vayne morreu. Tem que ajudar. Vai lá, Trash. Beleza. Ele tá separado do time dele. E é por isso que ele tá fazendo tanta falta. Por isso que o time vai perder essa luta. Porque o Trash, ele tem que estar junto do AD ou junto de um dos Carrers. Ele tava sozinho de lado pra não ser. Entendeu? Então o time foi tudo pra cima dos Carrers dele e não tinha muito quem protegesse. E é nesse ponto que o posicionamento dele não foi muito bom. É estranho que... Que ele tava com aquele Manta Nula Magia pra fazer uma bota do... Fazer a bota... O Passos de Mercúrio e ele trocou pra Bota da Mobilidade. Até vendeu o Manta Nula Magia. Não sei se ele desistiu do Passos de Mercúrio ou se ele tá ouvindo a stream. Enfim. É... Por que não seria tão legal também ter um Passos de Mercúrio nesse jogo? Por que não tem tanto CC? O maior CC é a Morgana e ponto. O resto é muito dano, muito burst. E de qualquer forma, a bota do Passos de Mercúrio não vai prevenir esse burst. Se ganhar imobilidade e movimentação, vale bastante. O cara acabou de voltar a base ali. Dá pra ver por conta do spec? O Zed votou base já. O que eles tem que fazer agora é começar a ganhar visão. Vocês veem que falta muito de tirar a visão do time inimigo por conta das lentes. Então também, uma coisa aí pra todo mundo absorver. É... Trocar os amuletos. Sempre lembra de trocar o amuleto, não importa se você é o suporte. O Midi também troca, o Jungler também troca, o Top também troca. Troca o seu amuleto, porque tirar a visão é mais importante do que receber visão. E, cara, compra a Sentinela. Sai da base com o Sentinela também. Lembra os seus aliados de comprar os amuletos. Quando for ali 13, 15 minutos, fala, galera, vamos trocando os amuletos. As vezes o cara nem lembrou, o cara só esqueceu. E se você falar, as vezes o cara compra. Então, tentar esse tipo de coisa também. Esse dive eu não achei legal. Achei que não ia dar certo, mas deu certo porque o time inimigo não tava preparado, não tava arrumado. E vai ser inibidor. Não dá pra dar o GG. Ótimo uso da face da montanha pra dar escudo na área. Vai fazer ela sobreviver. Isso aí, tão saindo já da base inimiga. Bastante vantagem de ouro. Nesse momento, tem que pingar realmente pros caras saírem. É isso que eles tão fazendo. Pinga pra sair. Bota o ping na cara até o cara obedecer. Até o cara sair. Não obedecer, vai morrer sozinho na base inimiga. Infelizmente, pode acontecer do cara ser bobinho e querer ficar pra morrer. Entendeu? Não dava pra dar o GG. O cara tava se desesperando. Pinga, fala, cara, vamos todo mundo voltar. A melhor opção, na real, a melhor opção é a seguinte. Quando você tá no inibidor, você já fala, inibe e sai. Inibe e sai. Na hora que tá o inibidor, já começa a pingar pra sair. Pinga, tipo, voltar no inibidor. O que o cara vai entender? Leva o inibe e sai. Entendeu? É a melhor opção. Enquanto você tá dando auto-ataque no inibidor, você consegue abrir o check e digitar, porque você só tá lá parado dando auto-ataque, então tanto faz. E é o melhor momento. Fala inibe e sai. Que você já deixa o comando pro seu time. Antes da jogada, do erro acontecer, você já tá avisando. Inibe e sai, inibe e sai. Porque depois o cara tá lá, dá pra levar, dá pra levar. E não vai ficar prestando atenção no seu ping. É mais fácil ele se ligar na hora do inibidor do que depois. Bom, de qualquer forma já voltou. Já tá todo mundo vivão. Eles têm que manter a visão desse barão. É isso aí, já tão pingando. A Evelyn tá bot, não é hora de iniciar sem o jungler, né? Como a Kali tá bobeando no top e tenta matar ela. Só que eles não têm nenhuma de sentinela detetora. A Lulu tem que acertar o socorro Pix. O problema é que eles tão fazendo um caminho que eles não deviam estar fazendo. Porque eles passaram dentro da jungle inimiga sem ter nenhuma sentinela. E ainda não deixaram nenhuma sentinela. Então, se pelo menos tivessem deixado visão, teria sido um pouquinho melhor. A Kali vai ser forçada a voltar à base. Você não precisa ficar perseguindo ela. É o momento de ganhar visão. Pra cima deles sim, vamos ver. Como apareceu o escudo negro, já dava pra saber que tinha Morgana. Já dava pra saber que eles podiam estar em menos gente. Aí a Lulu chegou, os dois não chegaram. Então, ó. Foi uma luta que não deu 100% certo pra eles. Acabou morrendo agora. Hum, vamos ver se a Vayne vai dar flash pra matar. Não tem flash, mas matou. Beleza. 4 mortos. A Kali acabou morrendo lá em cima também. O Liss em vivo, 10 segundos pra Kali. Talvez dê pra terminar o jogo. Mas não é a coisa mais fácil, né? Tão garantido. Vamos ver. É que a Kali tá muito fraca. Mas a Morgana vai nascer também. Ó, de novo a Vayne quer bater no Nexus. Quer dar o GG apressada. Eles tem que matar os caras mais uma vez aqui e sair da base. É isso. Beleza. Mataram, vão conseguir levar. GG. Era exatamente isso. Não ia dar pra levar o Nexus antes de matar os caras mais uma vez. Então, na hora que nascessem, tinha que já começar a brigar. Pra ter espaço de bater no Nexus assim. Antes da Triciana nascer. Antes do Zed nascer. E garantir o jogo. Então, apesar de ter sido meio apressado. Acabou dando certo. Eu digo meio apressado, seria melhor ter feito o Barão. Tchau.